Outro caso considerado estranho vem da cidade de Inhapim, onde um homem encontrado morto dentro de um rio no dia 25 de dezembro do ano passado ainda não foi identificado. O corpo estava dentro do rio Caratinga, na altura da vila Amarildo Rocha. A vítima estava em estado avançado de decomposição e não portava documento algum, mas usava uma calça de corvinho e uma camisa cinza. O homem foi enterrado no cemitério de Inhapim como indigente. Na manhã de hoje, a polícia civil informou que os laudos de necropsia já foram elaborados, mas sem elementos para a identificação da vítima. Os policiais estão em contato com uma família que noticiou o desaparecimento de um rapaz para saber se o corpo encontrado é o dele.